Bom dia, Brasil! Depois do planeta Terra ter batido touro de ouro ontem, é isso aí! A soma de todas as bolsas do mundo ontem bateu o valor de 90 trilhões de dólares ontem, vai, tourinho! Depois disso, as bolsas respiram e tomam fôlego para o tão aguardado discurso do presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, que vai falar em Jackson Hole, nesse encontro dos maiores banqueiros centrais do mundo. Ele fala hoje via internet, dá pra ver, às 10h10 da manhã. O Roberto Campos Neto fala às 10h55. Bom, aguardando isso aí, que é a coisa mais importante do dia, a bolsa lá na Europa cai 0,6%, a bolsa nos Estados Unidos cai 0,3%. Todo mundo quer um presente do Jerome Powell. Todo mundo está querendo que ele fale que ele vai manter a taxa de juros baixa depois de 2022 para ajudar o mercado de trabalho. E como é que ele pode falar isso? Falando que ele vai permitir uma inflação um pouco mais alta, que ele vai tolerar a inflação acima da meta americana, que é 2%. Todo mundo sabe que quando ele fala que ele vai manter a taxa de juros baixa, a bolsa sobe e o dólar cai. Mas agora, se faltar clareza no discurso da taxa de juros, lá no discurso de Jackson Hole, a bolsa pode cair e o dólar subir. Aqui, o clima político parece ter acalmado. Ontem, o ministro Paulo Guedes falou com alguns prefeitos sobre o assunto lá das críticas da proposta do Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. E pareceu bem tranquilo. Hoje, o ministro doutor Paulo Guedes deve participar da live junto com o presidente da república. Eu sou o Pablo. Bons negócios. Vai, tourinho! E aí E aí E aí